Bom dia amigo nubismático, aqui é Benjamin Natureza Manteiro. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma moeda de 10 centavos da primeira família do real de um ano de 1995, entendeu? Só que ela é da FAO, uma moeda muito bonita. E eu queria compartilhar com vocês, meu objetivo é mostrar para vocês. Mas ela é uma moeda data vazada. Não sei se vai dar para vocês verem, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu focar mais direitinho aqui. Moeda de 1999. Aqui ó, nessa direção aqui ó. Uma moeda data vazada. O 99. Uma moeda muito bonita. E se for possível, faça um comentário a respeito dessa moeda. E deixe um joinha. Agradeço a todos vocês. Eu não sou um profissional, sou um simples amador. Mas isso são alguns que eu tenho na coleção. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.